A nossa expectativa é grande para essa cavalgada porque, devido a ter esse ano a caminhada de São Severino, a gente pensou em fazer a cavalgada de São Severino. Então, isso foi uma ideia que eu tive e, juntamente com os amigos que a gente foi debatendo a respeito dessa cavalgada, a ideia foi surgindo e foi crescendo, crescendo e a gente juntou-se os amigos, o apoio da prefeitura e vamos elaborar e botar a cavalgada para frente. Esse ano a cavalgada vai começar no sítio lá de Zé Moreno, uma pessoa muito conhecida da cidade, né? Às sete e meia da manhã a gente vai sair de lá do sítio dele lá, a previsão é sete e meia, mas vai sair mais tarde. Com o café da manhã, para todos os cavaleiros, com direito a tudo, caldo. Lá na hora do café vai sair uma tachada de queijo de manteiga, feita pela queijeira Nova Vida. O nosso amigo Robson vai fazer o queijo lá, vai ser feito lá e vai ser a degustação desse queijo lá. A Cachaça Samanaú patrocinou a cachaça para ter uma degustação lá também para os vaqueiros. E o percurso da cavalgada vai ser dado um total apoio aos vaqueiros, com a parte de água, vai ter ambulância com técnico de enfermagem para dar apoio também, com o quinto primeiro socorro. Vai ter um total apoio na cavalgada. Chegando lá na cidade, nós teremos algum evento na igreja? Vai entrar na cidade, em Timbalos Batista, vai ter a bênção do padre. Em seguida, iremos para a corrida de jegue, onde vai ter a feirinha lá e a cavalgada vai se encerrar lá. Vocês pretendem reunir mais ou menos quantos cavaleiros e amazonas? Rapaz, a expectativa é grande para reunir muitos cavaleiros, porque a cavalgada é feita, é uma irmandade. Cavalgada, você que participa da cavalgada, você convida aqueles seus amigos, ele vem para a sua cavalgada e assim simultaneamente. Eu participo de cavalgada, meus filhos gostam de cavalgada, são vaqueiros, correm vaquejados e a gente tem muito amigo nessa parte. Então, a gente tem que convidar um a um. Eu saí na cidade, Jardim do Piranha, convidamos gente em São Bento, na Paraíba, aqui em Caicó, São José de Ceridó, em toda a região, Serra Negra. O pessoal gosta de cavalgada também, a gente fez convite, a gente está esperando reunir um bom número de cavaleiros aí. Esse ano nós teremos algum diferencial com relação às edições anteriores? Tem sim, porque apesar de tudo, o ano passado não teve cavalgada, né? Eu acho que já faz mais de três anos que não tem a cavalgada. E o diferencial vai ser a parte da organização, de apoio, quando chegar a gente teve o apoio da prefeitura, vai ter o prédio lá à disposição para a gente servir o almoço e alojar os cavaleiros, guardar os cavalos, vai ter esse apoio lá de onde eles terão, de amarrar os cavalos deles. Que a preocupação dos cavaleiros é essa, a cavalgada, a organização em si, e onde tem os animais e o suporte de água, que a gente vai ter também, em todas as paradas vai ter esse suporte de água para os vaqueiros, para os cavaleiros. Tiago, para quem participa da cavalgada, qual é o significado que ela tem, na sua opinião? O significado da cavalgada é essa parte de reunir os cavaleiros, o pessoal gosta de cavalgada, que é uma irmandade que eu falei, se reúne ali para conversar, beber, né? E se reencontrar os amigos de cavalgada. A cavalgada é nesse intuito de reencontrar os amigos. Quem quiser participar da cavalgada, que já acontece nesse domingo, nesse fim de semana, como é que faz? Tem alguma inscrição que tem que ser feita? Paga alguma taxa de inscrição? Pronto, a parte da cavalgada a gente já está realizando as inscrições. No cartaz tem divulgando lá o número do telefone e o local em Timbaúba. Essas inscrições pagam um valorzinho de R$ 20,00, para que esse valor, que a cavalgada é toda patrocinada entre amigos. Esse valor é todo arrecadado, essa inscrição, para a paróquia de São Severino Márcio. O intuito é de arrecadar fundos para a paróquia. Vocês também vão sortear prêmios, não é isso, durante a cavalgada? Teremos também sorteio de brinde dos cavaleiros. A gente teve a ajuda dos parceiros, dos amigos aqui de Caicó, Timbaúba. A gente vai ter sorteio de vários brindes lá na hora, lá para os vaqueiros. No encerramento, na chegada. Ok, Tiago. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. E algo mais acrescentar, pode ficar à vontade. Não, não. Eu só quero agradecer mesmo a todos os amigos que estão apoiando. São vários, não vai ter como eu dizer aqui, mas a gente vai divulgar lá no percurso da cavalgada. Quero agradecer desde já a todos, todos os membros que estão envolvidos nessa cavalgada. Eu só tenho mesmo a agradecer a todos.